Bom, a gente volta a falar agora sobre a paralisação nos testes da vacina chinesa. Acaba de chegar uma informação, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal acaba de determinar que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresente ao Supremo em até 48 horas informações sobre o estágio de aprovação da Coronavac que teve testes suspensos ontem, segunda-feira. O ministro quer detalhes sobre critérios utilizados para proceder aos estudos e experimentos da vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Magosto. O Lewandowski. O Lewandowski. O Lewandowski é uma sumidade em matéria de vacina, de vacinação. Então, se ele está querendo examinar isso aí, é bom entregar logo, porque aí o mundo pode se surpreender com a sentença do Lewandowski. É impressionante o fato de o Supremo não perder uma única oportunidade para ser ridículo, ou em conjunto, ou representado por um ministro. Quer dizer, é coisa para o Lewandowski. O que ele entende disso? Ele vai ter de chamar alguém, provavelmente vai chamar alguém da Anvisa para explicar para ele o que aconteceu. O que ele vai ter de chamar alguém da Anvisa? O melhor para ser ridículo. O melhor para ser ridículo! Tem Depot! Obrigado.